Olá pessoal, muito bom dia, esse é mais um Domingão do Cairnão, aqui pelas lentes nacionais e internacionais do nosso canal do Boi, e daqui a pouquinho também lá no nosso canal no YouTube. Aliás, antes de começar, já vou pedir para você o seguinte, se você já estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal aí, aperte o sininho para você receber as nossas notificações, e ó, pode deixar o seu like por minha conta que eu garanto, porque esse papo de hoje vai ser na prateleiraça de cima. Eu tenho a honra de receber aqui o empresário Luiz Piscinim, que dedicou uma parte do seu tempo para vir contar sua linda história de vida, uma vida dedicada ao agro aqui no nosso Domingão do Cairnão. Ô Luiz, em primeiríssimo lugar, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui, viu? Obrigado, Cardão. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você, esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite, acho que vai ser muito legal a gente contar um pouco da minha história aí nesses 66 anos de idade. Olha, é o seguinte, para você que está chegando agora aqui no canal do Boi ou no nosso canal no YouTube, é o seguinte, o Luiz Piscinim, hoje, ele é o CEO da Aster Máquinas, que é a concessionária John Deere, para o Mato Grosso e para o Mato Grosso do Sul. Mas ele tem uma longuíssima trajetória aí de atividades, é um empreendedor nato, ele é engenheiro agrônomo formado lá em Jabuticabal, mas isso é apenas o resultado final de uma vida inteira. E para a gente, como eu sempre digo aqui, ninguém nasce CEO de nada, ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce empresário, todo mundo tem uma bela história para contar. Luiz, eu queria que você começasse, antes da gente falar dos empreendimentos e tal, eu queria que você falasse um pouquinho aonde foi que você passou sua infância, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que a sua história remonta ao porto de Gênova, lá na Itália, então é com você, conta aí um pouquinho para nós como é que foi isso. Carlão, primeiro é um prazer estar aqui com você, bater esse papo aqui que vai ser muito legal. Eu sou caipira do interior de São Paulo, né? Eu nasci num sítio próximo de Ibaté, é uma cidadezinha que fica do lado de São Carlos, sítio Morro Azul. Os meus avós emigraram da Itália para o Brasil em 1897, partiram do porto de Gênova, na Itália, para Santos. E foram morar ali na região de Limeira, próximo de Tatu, uma comunidade que chama Tatu, ali numa fazenda chamada Morro Azul. O meu avô, meu bisavô, veio viúvo com dois filhos, o meu avô e o irmão dele. O meu avô chamava Luigi. E foram trabalhar numa fazenda de café ali. Ficaram por um bom período ali, até que o meu avô resolveu emigrar para mudar para Ibaté, em São Paulo, e comprou lá uma fazenda de 150 alqueires na época. E começou a vir, casou com a minha avó, que era santa, piveta, que era italiana também. E começaram a construir a história da família ali em Ibaté. O meu avô teve 12 filhos e criou os 12 filhos desse sítio. E, com o tempo, os filhos foram saindo, porque era muita gente para sustentar, foram comprando uma parte do outro. E, no final da história, sobrou apenas um sítio, hoje ali de 18 alqueires, que era o sítio do meu pai, que está lá até hoje, que é o sítio que ele sustentou a família durante toda a trajetória de vida dele. Eu nasci nesse sítio e fiquei lá até os 9 anos de idade, caçando rolinha, armando arapuca, fazendo carrinho de madeira, estudando numa escola rural ali, que a gente tinha que caminhar, até na estação da usina Tamoio, todos os dias, 3 quilômetros a pé para chegar nessa escola rural. Até que o meu irmão resolveu, o meu pai, sempre preocupado em estudar a família, meu irmão começou a estudar no colégio de Ocesano, em São Carlos, que era um colégio particular, e ele tinha que ir até à pista, pegar um ônibus para ir para São Carlos. E era muito difícil isso, porque quando chovia, não dava, às vezes, para ir para a escola. Aí meu pai resolveu mudar para Ibaté, para que facilitasse o meu irmão estudar lá. E com 9 anos de idade, eu fui trabalhar numa loja de um descendente de libanês, o Nédson, como auxiliar de serviços gerais. Eu limpava a loja, lavava o carro dele, os finais de semana, para ele poder namorar. E aí fui aprendendo com o tempo a vender. Ele foi me ensinando como é que era vender. Libanês tem uma habilidade muito grande em relação a isso. E trabalhei com ele durante quatro anos. E meu irmão trabalhava nesse período, o Oswaldo, num armazém de secos e molhados lá em Ibaté, e resolveu fazer agronomia na Exalc, em Piracicaba. E aí vagou essa vaga dele no armazém, e o armazém pagava um pouquinho melhor. Aí dos 12 aos 15, eu mudei para esse armazém do Inácio e fui trabalhar no armazém do Inácio como vendedor, entregador de despesa, mais ou menos nesse nível aí. E aos 16 anos de idade, o Nédson, que eu trabalhei na primeira vez, que ele me chamou de volta para trabalhar numa loja de materiais e construções que ele tinha recém aberto. Aí eu trabalhava lá fazendo tudo. escritório, carregando caminhão de tijolo, telha, madeira, cal, cimento. E fiquei lá durante um ano. E aí meu irmão estava terminando o curso de agronomia na Exalc, que estava no último ano. E aí eu decidi mudar para Piracicaba para fazer o cursinho, porque eu tinha que entrar numa faculdade, em que eu era o último filho da família que não tinha feito faculdade ainda. Minha irmã é do meio, meu irmão já estava terminando a faculdade. e meu pai falou assim, tem que estudar também. Aí eu fui para Piracicaba, mudei lá para uma república de alguns alunos da Exalc e mais alguns alunos do cursinho. e fazia um colégio estadual de manhã e à noite cursinho no Luiz Iqueiroz lá. Era uma vida muito dura, porque você não dormia quase, né? E tinha que caminhar para ir para o cursinho todos os dias, umas três horas, e voltar. Chegava em casa meia-noite, tinha que acordar às seis da manhã. E dinheiro curto, meu irmão estava estudando ainda. e era ovo no café da manhã, no almoço e na janta. Essa era a refeição principal ali naquele período. Mas até hoje você deve gostar de um ovinho frito aí, não gosta? Adoro ovo, adoro ovo até hoje. É, que bom. E aí fiz um cursinho lá no Luiz Iqueiroz, e eu gostava muito de colecionar pedra quando era menino, no sítio. E aí resolvi fazer geologia. Falei, ah, já tem um agrônomo na família? Vou fazer geologia. Aí prestei geologia na USP, em Rio Claro, mas não entrei, não. Aí, quando eu estava fazendo o cursinho Luiz Iqueiroz, eu via lá que tinha muita gente fazendo dois, três anos de cursinho e não entrava na faculdade, porque era sempre a mesma coisa, né? O cursinho sempre dava a mesma matéria. Ah, vou ter que sair daqui para aprender coisas novas, senão não vou entrar numa faculdade. E aí mudei para, resolvi mudar para Ribeirão Preto e fazer o objetivo em Ribeirão Preto. Mas o dinheiro não tinha, era curto demais. E eu não tinha como bancar uma república. E aí, um dia eu estava no armazém do Inácio conversando lá com um borracheiro lá de Batel, o Mané, borracheiro, e ele falou que ia montar uma empresa de cachorro quente em Ribeirão Preto. Falei, o Mané, será que você não tem um espaço lá para eu dormir lá? Vou fazer cursinho em Ribeirão, não tem como bancar lá, a faculdade, o cursinho, nem aonde morar e tal. Falei, não, lógico, tem sim, foi muito prestativo. E aí, tinha um porão na casa dele, nesse local onde ele estava montando o carrinho de cachorro quente dele, a empresa. E eu fui morar nesse porão com mais dois funcionários dele que vendiam cachorro quente na rua e dois amigos que faziam um cursinho também. Era um lugar muito apertado, abafado, Ribeirão Preto, é muito quente. Além disso, ele enchia os botijões de gás em cima para que os vendedores pudessem levar um botijão menor para vender na rua e aquele gás entrava dentro de um porão que dava uma dor de cabeça insuportável. Não dava para estudar. E aí, meu irmão já estava trabalhando nadal, morando em Belém do Pará, e aí ele falou, vou fazer o seguinte, vou te mandar um dinheiro por mês para você arrumar uma república melhor para estudar. E aí, eu mudei de república e fui morar com os caras que estavam fazendo, prestando para odontologia, medicina, os caras rachavam muito. E aí, fui para lá e quatro meses de cursinho, fiz o semi-intensivo, quatro meses de cursinho, tinha a única faculdade que tinha vestibular no meio do ano, era a faculdade de agronomia de Jabuticabau, que hoje é a Unesp, prestei e entrei. Para mim, foi uma alegria imensa, não é, Carlão? Você deve ter feito uma festa, o seu pai deve ter ficado, a sua família deve ter ficado um orgulho danado, não é? Muito. Nesse dia, nesse dia, seu pai deve ter certeza que falei, esse menino vai ser alguém na vida, não é? É isso aí, é isso aí que ele falou mesmo, viu, Carlão? E aí, eu recortei o jornal Folha de São Paulo, fui lá no sítio onde ele trabalhava, meu pai, ele plantava pimenta chapéu de praia, padre, tomate, cana de açúcar, café, e criava frango para poder sustentar a família, fazer um pouco de tudo lá, né? Aí eu fui lá, ele estava na roça, lá capinando lá a plantação de chapéu de padre, mostrei para ele, ficou numa alegria danada, e para mim foi um dia muito feliz também, né? Aí fui para a faculdade, entrei na faculdade, morei numa república lá chamada Sargento, durante os quatro anos, com mais sete amigos, e o dinheiro ainda era curto, meu pai estava numa situação financeira difícil, e aí, no segundo ano de faculdade, eu vi que a situação estava muito complicada, ele não estava conseguindo pagar nem a república minha lá, porque a faculdade era estadual, eu não tinha grana para bancar o estudo, meu irmão me mandava uma mesada, mas não era suficiente. Aí fui no departamento de entomologia da faculdade, arrumei o estágio lá com o doutor Fernando Lara para montar ensaio, mandei um projeto para o CNPq, que foi muito bom para mim, o Força Nacional de Pesquisa, foi aprovado e fiquei fazendo estágio até o final da faculdade, montando experimento nas férias e durante o período de aula ali, né? Mas, mesmo assim, o dinheiro ainda era meio bicho. E aí, eu arrumei uma bolsa de estudo na Caixa Econômica Federal, que eu paguei após o término da faculdade, e no terceiro ano de faculdade, meu irmão já estava trabalhando em Nadal em Goiânia, ia ter uma entrevista de estágio lá, a Nadal contratava na época estagiário durante as férias para montar o banco de dados dela, banco de talentos dela que ela contrataria no futuro, né? Fui lá, fiz uma entrevista, entrei na Nadal como estagiário nas férias e aí fiz durante dois anos estágio em Nadal em vários estados, Paraná, Minas, Goiás, Bahia, montando ensaio, fazendo pesquisa de mercado. Para mim foi muito importante esse estágio, porque além de melhorar o meu network, me deu uma visão totalmente diferente do negócio, não era só aquela teoria que eu tinha na faculdade, eu comecei a ver na prática como é que funcionava e como é que eu tinha que me preparar para ir para o mercado. me formando a Nadal, como não contratava parentes e meu irmão já trabalhava na Nadal, Ricardo Figueiredo, que hoje é um dos sócios, o diretor e o presidente da Grosset, lá de Ponta Grossa, e que eu fiz estágio com ele em Curitiba, Nadal, aí ele me indicou para fazer uma entrevista na Dupont. Aí fui para Piracicaba, encontrei o Jeffrey Abrahams, que me entrevistou, era diretor de venda na época da Dupont. E olha que interessante, até fazer um parênteses aqui, porque a vida tem dessas coisas, eu acredito muito nisso, a gente vai conhecendo as pessoas, entrevistando as pessoas, você vê, eu entrevistei aqui o Jeffrey domingo, há 15 dias atrás, e depois disso eu já gravei uma outra entrevista com uma pessoa que foi contratada por ele também, como a primeira mulher de campo a ser contratada por ele, enfim, a vida tem disso, eu acredito muito nisso, nada é por acaso, as coincidências são programadas, eu acredito. O Jeffrey, pelo jeito, ele é um grande querido aí no setor, né? O Jeffrey foi fundamental na minha carreira profissional, viu, Carlão? ele me contratou essa primeira vez na Dupont, aí eu fui morar em São José do Rio Preto, como representante técnico de vendas, hoje o Jeffrey é meu amigo, admiro muito ele, fiquei um ano e meio em São José do Rio Preto como representante técnico de vendas, aí me lançaram um desafio para o Nordeste, fui morar em Recife, eu trabalhava Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas como representante técnico de vendas também, que me deu uma baita de uma experiência, essa vivência no mercado, muito difícil de trabalhar, onde você tinha que trabalhar com nichos de mercado, né? Em função do clima no Nordeste e que tem muita seca em algumas áreas. Trabalhei com várias culturas e vários distribuidores lá no Nordeste que me dão uma vivência grande. Um ano e meio depois, a Dupont fez uma proposta para voltar para o interior de São Paulo, onde eu mudei para Marília como supervisor de venda aos 26 anos de idade. Aí trabalhava metade do estado de São Paulo, Minas e Goiás. Fiquei três anos nessa área, quando me fizeram uma proposta para mudar para São Paulo, para a matriz da Dupont, para a área de marketing como gerente de produtos. Nesse período, eu acabei casando com a minha esposa, que é biomédica, mudamos para São Paulo e comecei a trabalhar na Dupont em São Paulo nessa área de marketing. Logo em seguida, eu recebi uma ligação no Headhunter e fazendo uma proposta para trabalhar em uma outra multinacional na área de vendas. Aí eu não aceitei, porque eu queria ter essa experiência na área de marketing. E não, não quero, obrigado, agradeci, mas não quis. Ele continuou insistindo, falei, vou lá ouvir, custa nada. saí um dia lá de Alphaville da Dupont, no final da tarde, fui lá, fiz uma entrevista na TASA, na época, e fiquei sabendo que a vaga seria para Stoffer e produtos químicos, onde o Jeffrey era o diretor de vendas da Stoffer. E aí fiz a entrevista, achei a proposta boa, eu iria trabalhar norte, nordeste, centro-oeste e um pedaço do estado de São Paulo como gerente de vendas, aceitei o desafio, mudei para Stoffer e fiquei lá durante três anos e meio na Stoffer, fiquei um ano e meio na área de vendas e um ano e meio eu voltei para a de marketing em cana-de-açúcar, porque na época a gente estava tentando lançar um herbicida para a cana para controle de Kiririca, que chamava Epitam, e infelizmente no final não deu certo, porque ela era um produto que tinha que ser incorporado em cana, fica muito difícil incorporar a EBC em cana, tem um ano e meio na área de marketing e aí o Keller que fundou a Agroamazona, que eu conheci durante o período de estágio que eu fiz nadal, nós fizemos juntos estágio nadal, ele estudava no Rio de Janeiro e eu estudava em Jabuticabal, mas a gente se encontrava nas férias. Keller, Mato Grosso estava começando o plantio de soja e o Keller tinha uma vasta experiência na área de pecuária e a Agroamazona tinha três anos de idade, tinha uma matriz em Cuiabá e uma filial em Jiparaná, Rondônia, trabalhava Mato Grosso, Rondônia e Acre, focado no segmento de pastagem. Mato Grosso plantava pouco agricultura, tinha arroz, pecuária e começando o plantio de soja. Como ele queria explorar um pouco mais esse segmento de agricultura, ele não tinha essa experiência, ele me chamou para vir para o Mato Grosso e eu tinha uma expectativa de no ano seguinte mudar para os Estados Unidos, ficar lá dois anos pela Stauffer e assumir uma nova função quando voltasse para o Brasil. Mas aí o Keller me mandou um dia, foi até interessante essa, Carla, um dia eu estava saindo de férias, o Keller me manda, me liga, porque não tinha celular na época, ele está onde? Ah, estou saindo de férias amanhã. Ah, vou te mandar uma passagem, você vir para cá conhecer a Agroamazona para você ver se você vai gostar ou não. Aí vim para o Mato Grosso, cheguei aqui meia-noite, três horas da manhã ele me liga no hotel, ó, morreu o irmão do motorista do caminhão, estou com o caminhão carregado, a gente precisa fazer entrega, olha só, eu vim com uma roupa do corpo para voltar a meio dia. Bom, resumindo a história, ficamos 24 horas, eu dirigi no caminhão, ele dirigi no caminhão, eu subindo no caminhão, descarregando o caminhão e ele embaixo, porque final de semana não tem peão em fazenda, cheguei, feito um tatu em Cuiabá, embarquei no avião de volta, dormi um pouco, dirigia um pouco, dormi um pouco, dirigia um pouco, esse foi o meu começo na Agroamazônia. Aí voltei para São Paulo, olhei e falei, pô, esse negócio é interessante porque não tinha tanta revenda aqui, era um mercado que estava muito aberto e não tinha uma prestação de serviço de campo, era muito venda de balcão, não tinha aquele trabalho de campo, e como eu já tinha essa experiência de outros estados, São Paulo, Nordeste, Paraná, Minas, Bahia, Goiás, eu sabia o trabalho que tinha que ser feito para poder convencer o produtor e você fidelizar ele. Aí eu olhei aquele negócio interessante, eu vou embora, eu vou topar esse negócio. Aí eu aceitei a proposta e vim para o Mato Grosso assumir esse desafio. Vim para abrir a primeira filial na área agrícola em Primavera do Leste, que foi a nossa primeira filial na área agrícola. Foram anos muito difíceis da Agroamazônia, eu fiquei na Agroamazônia durante 31 anos, tivemos altos e baixos, quase quebramos algumas vezes porque o mercado agrícola, ele é um mercado extremamente agressivo, ele é um mercado de volume de venda alto, margem baixa e risco alto, é igual roleta russa esse negócio. Mas a gente, eu sempre tive, meu pai me ensinou muita coisa boa na época da minha infância, que você tem que ter perseverança, que é a resiliência que a gente fala hoje, acreditar em você e seguir em frente sempre, não desista do negócio. Então, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos durante esses 31 anos que eu fiquei na empresa, a gente foi construindo uma empresa diferenciada no mercado, investindo muito forte numa governança corporativa estruturada, montando uma filosofia que realmente acontecia na ponta, com missão, visão e valores muito definidos, onde a equipe comprou essa ideia e investimos nessa área de governança corporativa e desenvolvimento de equipe o tempo todo. Então, nós criamos uma empresa com um nome muito forte e com uma governança estruturada. E aí foi quando surgiu a oportunidade de vendermos em 2015 65% dessa empresa para a Sumitomo Corporation, que é uma empresa japonesa de 400 anos, que foi uma negociação boa tanto para eles como para a gente, que é um negócio que eles queriam diversificar a operação no Brasil. em 2018, nós vendemos os outros 35%. Eu fiquei nessa empresa como presidente até 2018. Eu era presidente da Aster e da Agroamazônia ao mesmo tempo, mas era muito difícil conciliar isso. Então, foi que nós chegamos à conclusão que era melhor eu sair da operação e focar 100% na Aster Machines, que é concessionário John Deere, que nós compramos essa concessão em 1997. Hoje, é uma empresa que tem 11 filiais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, emprega aí 600 funcionários diretos. É uma empresa que já nasceu num outro momento, onde já tinha uma visão melhor para focar nessa área de governança corporativa. Então, é uma empresa muito redonda em relação à gestão. A John Deere hoje tem 38 grupos de concessionários no Brasil. O ano passado, 2020, quatro foram eleitos como concessionário nível mundial John Deere, concessionário classe mundial. E a Aster foi uma delas. Então, isso me dá muito orgulho, porque a gente também está construindo uma empresa diferenciada no mercado, onde nós temos como missão contribuir com o produtor rural para a alimentação do mundo. Isso é uma missão muito forte, onde a equipe nossa compra essa ideia e a nossa equipe também está muito alinhada com a nossa filosofia, com os nossos valores e com a nossa visão de futuro. Quais são os grandes desafios que nós temos nessa empresa? O primeiro delas é a preparação de gente que não tem no mercado para a área de serviço, você demora hoje três a cinco anos para preparar um técnico. E muitas vezes quando ele está pronto, como o mercado está carente de mão de obra, que nós estamos tendo um apagão violento de mão de obra em todas as áreas, mas principalmente na área de serviço é muito mais sério isso, a gente tem que ficar treinando gente constantemente. Então, nós temos dois projetos dentro da empresa, um é o JD Tech, que é da John Deere, e o outro é o Aster Tech, que é o treinamento de técnicos que a gente pega pessoas, analistas ou ainda auxiliares de serviço e treina de um ano a dois anos para que ele vire um técnico e venha para dentro da empresa. Esse é um dos principais desafios do nosso negócio. E o outro é a área de agricultura de precisão, onde a conectividade rural, infelizmente, ainda é muito ruim no Brasil. Você não tem conectividade no campo. a John Deere fez uma parceria agora com a Claro e agora, provavelmente, nós vamos começar a colocar torres nas áreas onde a John Deere tem concessão para poder conectar esses produtores e essas máquinas que nós podemos fazer esse monitoramento do nosso centro de operação, centro de suporte conectado, que chama. O centro de soluções conectado, onde nós podemos monitorar a máquina online em tempo real e poder falar com o operador e resolver o problema da máquina sem ter que deslocar um técnico até a máquina. Isso aí vai dar muito mais agilidade. A máquina não vai parar, porque as máquinas aumentaram de tamanho e ela tem que trabalhar o maior tempo possível. Então, isso aí, para a gente, vai ser fundamental para poder dar mais agilidade na operação. espetacular. Olha, essa é uma história de muito sucesso, uma história realmente muito interessante de se contar. Eu quero aproveitar que você contou a história da Água Amazônia e mostrar aqui a nossa capa da Agro Revenda. Essa aqui é a edição número 88 e já quero convidar todos os leitores da revista que, na próxima edição que circula no final de abril, agora, a gente vai ter uma super matéria especial também falando da trajetória da Água Amazônia, vai ter lá uma entrevista com o Roberto Motta, enfim, nós vamos contar toda essa história. Enfim, estou convidando, então, todos os leitores a prestar atenção na edição de abril e, eventualmente, até convidando as empresas, enfim, os empresários que quiserem participar para também reservarem o seu espaço e anunciarem nessa edição. E, assim, essa história maravilhosa, essa história de sucesso que vocês acabaram de ouvir e de ver aqui na voz do Luiz Piscininho, eu queria que você falasse um pouquinho do futuro aí, falasse um pouquinho, eu sei que seus filhos já estão sendo, você tem dois filhos, estão sendo preparados aí para assumir os negócios, tem um outro filho que se dedica a uma outra atividade que eu achei bárbaro também e eu queria que você falasse um pouquinho como é que está, como é que é a sua visão de futuro e como é que é esse seu, vamos dizer assim, esse seu apego pela roça? Carlão, é legal essa pergunta tua, eu tenho dois filhos, o Caio e o Luan, o Caio tem 30, o Luan 25, os dois são agrônomos e não foi por influência minha, eu não influencei nada, foi por influência minha, mas eu não influenciei, eles que decidiram fazer agronomia, o Caio resolveu tomar uma outra, um outro, outro caminho, ele fez um curso de um ano em Londres de produção musical e DJ, resolveu partir para essa área e está empreendendo nessa área, construindo uma carreira nesse segmento que ele gosta, ele tem uma, ele tem uma veia musical muito forte, o Luan, por outro lado, decidiu participar do processo de trainee de sucessor na empresa para se continuar com esse legado que eu achei muito legal essa decisão dele, ele está há dois anos na empresa e os dois moraram nos Estados Unidos por um período também, aprenderam inglês, tem uma boa vivência de mercado, os dois meninos, e o Luan está com a gente há dois anos na área de serviços, que é uma área, a área mais importante da concessão, porque é a área onde você fideliza o cliente, porque quando a máquina quebra é que o bicho pega, você tem que ter uma equipe boa ali para fazer esse trabalho, e a ideia é continuar com esse legado para os próximos anos, Carlão, e eu queria agradecer mais uma vez esse convite, espero ter atendido a tua expectativa e te desejar parabéns, porque você é o cara que fortalece o agronegócio no Brasil e no mundo com essa tua revista AgroRevenda e com o Fala Carlão que eu acompanho direto, muito obrigado mesmo, viu Carlão, e se cuide aí, viu? Eu que agradeço, olha, as suas palavras são um estímulo para a gente continuar cada vez mais fazendo esse trabalho, eu, ô Luiz, eu me emociono até porque eu falo sempre, vou repetir aqui, eu digo sempre o seguinte, se Deus tivesse tido uma reunião comigo lá no começo da minha vida e tivesse falado assim, Carlão, você pode escolher as pessoas que você quer que eu coloque na sua vida, eu sempre digo o seguinte, viu Luiz, eu não teria a ousadia de pedir tudo o que ele me deu e todas as pessoas que ele colocou no meu caminho, então eu queria imensamente agradecer a sua presença, agradecer a sua disposição de falar aqui com a gente, de contar essa história super bonita e eu fico muito honrado de ser um porta-voz disso tudo, viu Luiz? Muito obrigado Carlão e parabéns pelo teu Fala Carlão É isso aí gente, esse foi o Domingão do Carlão aqui pelas lentes do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, aproveitar aqui, quero mandar um abraço para o pessoal todo lá da John Deere, mandar um abraço para o Paulo Herman, mandar um abraço para o Marcelo Lopes, um abraço para a Kelly, enfim, para todas as pessoas da John Deere, mandar um abraço para todo o pessoal da Água Amazônia também e olha, um forte abraço para toda a equipe da Aster aí, eu preciso ir aí no Mato Grosso uma hora para conhecer essa empresa aí que com certeza a gente ainda vai fazer muitos programas juntos, viu Luiz? Já está convidado, é só parar com essa pandemia que está convidado. É isso aí pessoal, esse foi mais um Domingão do Carlão aqui pelas lentes do Canal do Boi, muitíssimo obrigado pela sua audiência, eu vejo todos vocês no domingo que vem, forte abraço, valeu, fui! Fui! E aí 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 Tchau, tchau.